Eu não tenho mais idade para me surpreender com a estupidez humana, mas eu confesso que eu fico revoltado com a atitude... Boa noite Tabaté, boa noite Vale do Paraíba, olá você que está nas redes sociais acompanhando o nosso programa da Seis, pelo Facebook, pelo canal da TV Cidade no Youtube, nossos agradecimentos e aquele carinho especial a todos aqueles que nos retornam falando a respeito do nosso trabalho aqui na TV Cidade, graças a vocês, ao acompanhamento que vocês fazem do nosso trabalho, de tudo que nós fazemos aqui na emissora, que há 15 anos nós estamos trabalhando pela comunidade e continuaremos ainda por muito tempo. Hoje é segunda-feira, dia 4 de setembro de 2017 e nós estamos começando agora esse programa ao vivo aqui para você. Hoje recebo aqui no nosso programa, na nossa TV Cidade, o nosso amigo apresentador aqui do programa Memória Esportiva e escritor, o Lamarque Monteiro. Ele que está lançando um livro, o terceiro livro dele, mas esse livro que ele está lançando, especialmente na cidade de Tabaté, agora nos próximos dias ele vai contar que livro é esse. Boa noite Lamarque. Boa noite amigos da Telecidade, mas é um prazer estarmos aqui novamente para falar agora sobre esse nosso livro chamado Casos de Caserna. Primeira coisa, o que significa caserna? Que não é um termo usual que as pessoas costumam utilizar no dia a dia. Caserna, para quem não sabe, é a mesma coisa que quartel. A caserna é um termo muito utilizado no meio militar. Então caserna e quartel é a mesma coisa. Então esse livro advém de sua experiência na vida militar. É, esse livro trata de pequenos causos que acontecem e a gente sempre ouve, são causos de domínio público. em atendimento de ocorrência, aqueles que aconteceram fora ou dentro do quartel, que geralmente eles são contados quando os policiais se reúnem. Principalmente em confraternizações e festas, sempre se lembram. Ah, lembra daquele caso assim assado, aí todo mundo ri e tal, né? E a gente sempre ouviu isso daí, tanto dentro do quartel como fora. E aí eu falei, por que não reunir essas causas e escrever um livro sobre eles? Logicamente que, apesar de domínio público, eu também tive a cautela de dar nome fictícios, às vezes alguns causos também, deixar sem citar nomes, né? Mas aquela história, você conta o caos, mas não conta quem é o santo, né? O escritor, ele em si, além de ouvir o caos, ele dá uma floreada mais? Ele emenda alguma coisa a mais nesse caos para ficar interessante para o público? Olha, na ótica do escritor, ele coloca, assim, termos que o leitor depois acha engraçado, ria, seja cômico, hilário. Então, tem que ter essa verve para poder transformar um conto em algo cômico, né? Na profissão de policial, na profissão de soldado, seja ele em qual patente for, normalmente ele lida o dia a dia, às vezes, muito rígido, o dia a dia muito pesado as ocorrências, né? Mas esses caos, eles acabam fugindo do comum, eles são rotineiros ou são esporádicos? É, esforzem da rotina, né? E por isso são mais esporádicos, né? Mas são caos que mexem, né? E são guardados na memória dos velhos camaradas. Então, eu fiz o quê? Um resgate dos policiais aposentados e são caos, a maioria deles, do século passado, não é deste século. Então, eu tenho caos daqui com mais de 100 anos, está no livro. Qual foi o caos que te despertou a vontade de fazer o livro? Não, veja bem, são ele caos que a gente, estou falando para você, que ao longo da carreira policial militar, né? 35 anos, a gente sempre ouviu muitos lances que... Agora, passado todo esse tempo, eu falei, por que não? Porque eu acabei reunindo, consultando os velhos camaradas, como eu disse, e muitos daqueles companheiros já se foram, mas a história ficou. Então, o que eu quero com isso é dizer, tornar público algo que quem vai ler na atualidade... Eu falei, não é possível que isso tenha ocorrido. É possível sim, mas é naquela época, não... Hoje em dia não acontece mais, ou é difícil acontecer, porque estamos em uma outra sociedade, uma outra situação completamente diferente dos dias atuais, né? Que não acontece mais aquilo que acontecia dentro ou fora do guardião. Então, conta para a gente um dos causos, hein? Resumidamente, tem nessa série de 36 páginas do livro. É, veja bem, são mais ou menos uns 200 pequenos causos, logicamente bem reduzidos, sintetizados, né? E que a gente gostaria de deixar para o público se deleitar no dia 13 de setembro, né? 13 de setembro, 9 horas da manhã, um café da manhã lá na Associação dos Oficiais Militares, ali na rua Mariano Moreira, esquina com a rua Dr. Renato Granadeli Guimarães, né? Passou a Avenida Juque Esteve, logo na esquina seguinte, né? Para quem sobe indo em direção para a Dia Dutra. Então, ele causa situações, alguns até históricos, sabe? Alguns causos são históricos, no começo, fatos religados à Revolução 32, fatos religados à Revolução, entre aspas, de 1964, né? Então, o Homem, alguns causos até históricos. Aí entra, por exemplo, olha, o Homem está parecendo autor de novela, hein, que não quer revelar. Ele está fazendo concorrência com a Glória Pérez aí, com os grandes autores, viu, gente? Até café ele está oferecendo para você de casa. É, por exemplo, é para você aí mesmo e aproveitar. Mas, por exemplo, entra como o caos da Guarda Real, do Imperador, nossa, estamos aí com a Independência, né? E que ela não era, não estava em cavalo branco, em sim mulas, para poder andar com ele pela região, pelo Vale do Paraíba, sair do Rio de Janeiro e ir até Santos, às vezes. Tá bom, porque aqui você pediu, vou me recordar aqui de um caos, que o cineasta Mazzaropi, Amansio, né? Mazzaropi, estava para filmar aqui em Tauvaterra um daqueles, a banda das velhas virgens, alguma coisa assim nesse sentido, né? E precisava do apoio de policiais militares e tal, né? E aí foi no quartel. Naquela época, próximo de 7 de setembro, o Mazzaropi saiu num desfile aqui, numa carruagem e tal. E até teve um policial nosso lá, que era pintor, e fez a decoração daquela carruagem, muito bonita e tal. E depois, passando de 7 de setembro, ele levou para o quartel, aquela carruagem. E deixou na entrada do quartel, para quem conhece ali a entrada do 5º Batalhão, lá na Vinha Independência, até a Marquise e tal. Bem na entrada, ele deixou. E um aluno soldado, um recruta novinho, passando ali, vendo aquele coche todo enfeitado, perguntou para o cabo de serviço, de quem é esta diligência? Aí o cabo, conhecido como Milton Muller, Milton Ribeiro, Milton Muller, Milton Muller falou para o recruta assim, essa aqui é a diligência do chefe. O chefe é o comandante do batalhão, o coronel Iraíba de Paula Rosa. Nesse instante, o coronel estava descendo lá, as escadas do gabinete dele, e ouviu a conversa. Aí, apontando assim para o cabo, falou para o recruta, quem vai puxar essa diligência é essa mula. O apelido dela era Milton Muller, é essa mula que vai puxar a diligência. Então, esse daí foi um lance que aconteceu entre esses personagens. olha que maravilha, então quer dizer, somente um dos 200 pequenos causos que tem no livro Casos de Caserna, que o coronel está mostrando para a gente aqui, olha que maravilha, né? São 136 páginas, né? Quanto tempo demora para escrever o livro? Bom, como se trata de uma pesquisa da memória, né? Então, eu fiquei mais ou menos uns três anos ou um pouquinho mais ouvindo nossos companheiros, né? E é mais que você encontra resistência. Alguns policiais antigos, tal, não se acharam-se confortáveis para dizer alguma coisa ocorrida consigo ou com um companheiro, que ele teve ciência do caos, né? Então, por isso que eu digo que esse livro, para mim, é um balão de ensaio. Porque eu acredito que depois de lançado, aqueles que lerem vão dizer ah, esse caos aqui, ainda tem mais isso para ser acrescentado. cada conto sempre se aumenta um ponto. Ou então, vai lembrar-se de outros fatos que ocorreram, né? Isso, então, poderá resultar no futuro até na segunda edição ampliada. Como foi fazer essa passagem? Os dois primeiros livros que o senhor publicou, né? Um sobre a casa de custódia, outro sobre o Pagantum Clube, são assuntos mais específicos, mais sérios. Agora, nós estamos vendo essa pitada de humor. Como foi fazer essa passagem do pesquisador sério para esse lado mais leve, mais humor? É, você pode notar que em um dos capítulos daquele livro, Casa de Custódia, Casa de Custódia de Talbaté, né? Revoluções, rebeliões, berço do PCC. Mas em um dos capítulos nós falamos sobre a ficção e a realidade. E se você ler aquele capítulo, você vai notar que nós temos muitos caos também ocorridos dentro lá da Casa de Custódia, especificamente relacionados aos policiais, aos funcionários e escolta de policial, inteligências, etc., fugas. Então, ali também eu conto muitos caos. Então, foi mais ou menos naquela ótica que eu acabei sendo escritor de caos de caserna, que eu achei interessante buscar essa linha literária do cômico. Como está sendo a experiência de apresentador, né? De um programa que procura esse resgate também de memórias, no caso esportiva, e ser um escritor, está também trabalhando com resgate de memórias. O público que o senhor trabalha é um público que, às vezes, está com uma coisa guardada ali, conta para alguém, alguém não dá valor. E, de repente, vem o Lamargue e parar em uma ou duas horas para poder ouvir, às vezes, somente a pessoa poder contar esse caos. Eu acho que todas as pessoas têm alguma coisa interessante na sua vida para contar. Então, todos nós damos um livro, a biografia, né? E tem tantas passagens que acontecem conosco que é fácil de se escrever livro. O problema não é escrever livro. O problema está imprimir o livro. Porque isso, em dias atuais, apesar de estarmos aqui na capital nacional da literatura infantil, e tal, nós não temos tanto apoio, assim, para publicar livros, né? Então, eu, para publicar esse pequeno livro, eu tive que falar com amigos e, em troca, né? Contrapartida, colocar na capa do livro, no universo, o apoio cultural dos nossos amigos que possibilitaram que saísse a impressão. O que dificulta o escritor tabatiano? Falta um fundo de apoio ao escritor, por exemplo? Ou a cultura, em geral, que possa também apoiar o escritor? Olha, aqui em Tabaté, nós temos N escritores de diversos estilos que estão aí aguardando uma oportunidade. Eu conheço vários deles que estão aí, né? Diria, o Cláudio, que trabalhou até lá na Amistal. Ele tem um livro, há quantos anos ele sonha com isso, de publicar, né? Sobre a história do sertanejo aqui em Tabaté, como surgiu a moto sertanejo, o caipira aqui na nossa cidade. Então, ele tem essa história reunida na mão. Mas ainda falta algum apoio para... Vamos lá, Cláudio, vamos publicar, vamos apoiá-lo nessa edição. Tantos outros companheiros aí que a gente sabe que está com material bom, né? para divulgar ao público, mas que não encontra um respaldo financeiro. São pessoas que não têm impostos para ajudar. Vamos aproveitar e chamar a atenção aqui da nossa Secretaria de Cultura, da nossa Prefeitura de Tabaté. Já passou da hora de aprovar esse fundo municipal de apoio à cultura, que as empresas possam investir, abater o imposto de renda diretamente junto ao fundo. Não precisar as pessoas ficarem correndo por aí e passando a sacola na mão para poder conseguir publicar um livro ou um vídeo, fazer um filme, por exemplo, que é o nosso caso, que nós temos bastante amigos também, que correm atrás e não conseguem. A nossa cidade, como diz o nosso amigo escritor Lamarco Monteiro, é um berço, um ceneiro de grandes escritores que estão aguardando a oportunidade, né? Nós temos também, tanto a Universidade de Tabaté, como a Anhanguela e outras faculdades, que poderiam também estar incentivando isso através das próprias instituições a essa publicação. O senhor falou dos parceiros. Eu gostaria que o senhor destacasse esses parceiros para a nossa comunidade e saber quem são que estão apoiando realmente esse projeto que é importante para a cidade. Eu sei que com a TV Cidade não há problemas em divulgar que são as marcas, né? As marcas, não é? Acho que é a obrigação da gente valorizar. Então, no dia do lançamento, sem dúvida que eu farei agradecimento a essas pessoas, a ABC Turismo, o nosso amigo lá, o Marcelo Matera, o Sindicato, os comerciários, o nosso amigo doutor Carlos de Odis de Moraes, Rodi Danelli, a imobiliária Danelli, o doutor Domingos, lá do laboratório de Oswaldo Cruz, o doutor Dizete Rambaldi, aqui da Contabilidade, né? Planecon, o nosso amigo lá do bairro, o senhor Joãozinho, o Joãozinho Pereira, lá da Avígula Nacional, a Comevap, que é um grande parceiro nosso da Polícia Militar e mesmo pessoalmente, eu dei muitos favoritos para a Comevap. Ela não é de hoje na área esportiva, na área cultural, até CDs, eu já não sei, CDs de quando eu estava lá no 46º Batalhão, comandando lá em São José dos Campos, né? Eu mandei fazer mil CDs de músicas, de marchas militares, entre elas aquelas que eu tinha feito para o 46º Batalhão, e aí patrocinado pelo então presidente Nicola de Ângeli. Então, atualmente, o presidente lá, o Adalto do Vale Golbo, ele abriu as portas para nós também, a Digimprex, que é uma firma que recarga cartuchos, então são pequenas firmas, né? A Dona Rose, Diário de Itaubaté, da nossa amiga Iara Carvalho, da outra grande incentivadora nossa. A Glaucia, a Ana Luiza Stipe, um abraço para elas também, que estão sempre acompanhando a gente. Ah, sim, então, eles todos no nosso abraço. E mais uma pequena firma aqui da nossa cidade também, açougue e corneta. Então, você vê, essas pessoas, eu falei, são amigos, certo, mas eu falei, eles acordaram em dar uma pequena parcela, e assim, assim, saiu o livro, né? E assim fica fácil, você tendo o apoio de amigos. Mas esse apoio vem muito em reconhecimento da pessoa também, né? No caso, porque a gente não gosta que fale, mas eu falo. Vocês viram aí a foto dele na frente do teclado, mas também tem a foto dele. Olha aí, Marcelo, para a gente, a foto dele na praça. Olha, um homem que faz isso na praça da comunidade dele, olha lá. Cuidando da praça. Pode ver ela não. Ela está lá, olha lá. E depois transforma nisso, volta. A próxima. Ainda quer ver? A próxima. Depois transforma em flores. Cuida da praça do bairro. Trabalha para N instituições. Um belimérito da nossa cidade merece ter esse livro publicado. Não só esse. Acho que tem muitas outras histórias nessa cabeça. É que precisa sair daí e vir para a nossa comunidade. Eu gosto muito da natureza. Então, eu valorizo muito a natureza. Praças muito arborizadas, com flores, enfim. E fiz isso, em parte, com uma praça León de On. Padre León de On, lá do Califórnia. Jardim Califórnia. Praça, tal. Uma beleza, tal. E eu fiz até como exemplo para que outras pessoas vissem que não basta você só depender do poder público. Você também tem a sua parte, né? De cidadão. Então, eu dei uma ideia de dar o exemplo de cidadão. Continua ainda lá cuidando, aguando nessa época seca e tal. As plantas, as flores. E como resultado, o que eu vejo hoje em dia lá na praça, aquelas senhoras que vão lá de manhã fazer a academia ao ar livre, elas vão com uma vassourinha, com um saquinho de plástico e tal, e varrem as folhas secas da praça. Então, se foi um espelho, o exemplo que dei, estou realizado. Bom, o que falta? Tem uma frase famosa, mas estou esquecendo, é que um homem tem que plantar um livro, ter um filho, plantar uma árvore. O que falta, falou Marcano, pro escritor? Eu acho que você, enquanto vivo, você tem que sempre buscar, você não pode ficar parado no tempo. Você tem que sempre buscar algo que venha e trazer uma satisfação. Veleidades culturais, como publicar um livro. Nós não podemos ficar de braços cruzados, parados. Temos que estar dinâmicos, fazer alguma coisa. Se não, é cultural, é esportivo, mas não ficar parado. Porque não é bom ficar parado, nem pro corpo e nem pra mente. E ele está falando por experiência própria, viu gente? Porque além de plantar árvore, escrever livro, o homem ainda corre. O homem ainda cuida de muitas coisas na cidade. Da onde tira essa energia da marca? É como você, como acabei de falar, né? Se você, quando você está em cima de uma bicicleta, como é que você se equilibra? Você só se equilibra fazendo força, pedalando, né? Gastando energia e movimentando. Então, você tem que fazer isso daí. Gastar energia, suar e movimentar-se. Então, eu gostaria que o senhor deixasse o convite para quem está em casa, para no dia 13 acompanhar o lançamento do livro. O local vai ser público. Qualquer um poderá estar lá, 9 horas da manhã, café da manhã, lá na Associação dos Oficiais Militares. Na rua Mariano Moreira, esquina com a rua Renato Granadeiro Guimarães. Depois, a primeira rua, a primeira esquina, depois você passando a Avenida Juque Esteves. Então, aí no centro da cidade, bem próximo, faço acesso. Quanto vai sair o livro? Olha, nós vamos vender com um preço, é importante você dizer que a minha pretensão com isso daqui, a minha pretensão é ajudar a casa São Francisco de idosos. Então, o que for arrecadado no dia, vou direcionar para a entidade filantrópica da área assistencial, para os nossos idosos da UATER. Esse livro está quanto, Dr. Presidente? Ele fica por 20 reais. 20 reais. E, olha... É um preço simbólico, gente. É um preço simbólico. E a... Eu mandei produzir apenas 500 livros. Isso daí deve sair rapidinho. Mas, enfim, como eu disse para você, eu espero que isso daqui apenas seja um balão de ensaio. Porque a minha pretensão é que cheguem depois mais causas. Porque a gente sabe que tem muita coisa aí enrustida que não veio à tona. E eu quero levantar mais. Eu quero levantar mais para fazer uma segunda edição. para que ele não puder ir no dia 13, mas quer encomendar o livro já ou, de repente, já está querendo ler agora. Pode já encomendar? Tem número, tem telefone, tem e-mail? E, olha... Casa de... Vou, então, direcionar... É... Para a... Casa São Francisco de Idosos, sabe? Ligue lá para cá, São Francisco de Idosos, que é o 36332777. Falar com a secretária Manoela. Manoela, aí... A gente pode... A gente pode... Ou Janaína, Manoela ou Janaína, que nós podemos reservar. E o e-mail lá é casasf, casasf de São Francisco, casasf, arrobaig.com.br. Maravilha. Maravilha. Olha, e quem também quiser entrar em contato, saber mais sobre o livro ou outras informações, quer reservar também, entra em contato conosco aqui no TV Cidade, pelo Facebook. Nós repassamos aqui para o Lamarck também. Aproveitamos estar à disposição, né? Para você que está acompanhando a gente esse bate-papo aqui e se interessou em encomendar ou de repente já tem algum caos aí para poder para o próximo livro, também a gente já passa o contato para ele e aí ele vai conversar com você aí de casa certinho para poder ver como esse caos vai sair no próximo livro. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa, né? A casa está sempre aberta aqui e o senhor é de casa já. É, nós sabemos qual é a filosofia da TV Cidade, né? Então, eu me sinto tranquilo, agradecido por estar aqui no seu programa e dando esta exposição, né? Essa informação para o nosso público sobre essa nossa atividade, né? que eu julgo tudo em função, né? Da nossa entidade maior, que é a Casa São Francisco de Idosos, que aguarda a sua visita. Então, você também pode ser sócio da Casa São Francisco, é importante a gente destacar 3633 2777, você liga lá para a Manuela, você pode saber como contribuir com a casa, mas já pode aproveitar, adquira o livro, já vai estar junto na Casa São Francisco. Quer ser sócio? Aproveita também, já liga e já conversa com o pessoal, vai lá visitá-los, porque os idosos estão esperando você e, de repente, você pode promover um evento junto com eles, lançamento de livro, uma sessão de cinema como já fizemos, né? Tem tantas atividades que você pode oferecer para os nossos idosos, que eles vão ficar muito felizes de te ver lá. Eu vou para um rápido intervalo, agradeço ao Lamarco mais uma vez por estar aqui conosco na TV Cidade, e dia 13 de setembro, às 9 horas da manhã, o livro Casos de Caserna sendo lançado em Taubaté. É rápido o nosso intervalo e a gente já volta já já. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 36214012. Construtor Araújo Simão, excelência em construção. Modas Marioto. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Telefone 1236332017. Telefone 1236332017. Trabalho Diretivo à Turma seekor, da Carso un fremeste e intenção. Para as grandes ricas de interiapêuticos e atendentes. Que 4gm, que 4gm, que 4gm, que 1gm, que 1gm, que 1gm, que 6gm, que 2gm, que 1gm e 4gm. na sua empresa, com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. Milclean, agora em Nova Sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Como já dizia Monteiro Lobato, tudo vem dos sonhos. Primeiro sonhamos, depois fazemos. O Taubatiano sempre sonhou e a Prefeitura de Taubaté realiza este ano a Flite, Feira de Literatura Infantil de Taubaté, de 11 a 17 de setembro, na Avenida do Povo. As principais editoras do Brasil apresentarão o melhor da literatura infantil. Teremos também saraus, apresentações artísticas, contação de histórias, shows musicais e, no encerramento, Toquinho. Confira a programação completa no site. Venha e traga sua família. Cidade de Taubaté, orgulho de viver aqui. A Cidade de Taubaté, orgulho de viver aqui. Na segunda-feira, no segundo bloco, aqui no programa da A6, nós estaremos recebendo aqui o líder comunitário, o Adriano Tigrão. Mas ele está trabalhando em Caraguatatuba e, infelizmente, o trânsito, a gente sabe também que é complicado, especialmente no horário de rush. Mandou até as fotos para a gente e que estava preso no trânsito. Adriano, a nossa cadeira aqui no programa da A6 está disponível a hora que você puder vir falar da sua comunidade. Assim como também está disponível para todos os outros líderes comunitários da nossa cidade de Taubaté. Nós temos mais de 100 bairros em Taubaté e estamos convidando, reforçando o convite para que todos possam vir aqui falar do trabalho que tem sido feito junto às nossas comunidades. E quais são as melhorias que o bairro precisa. Então, esse programa nosso é um programa de utilidade pública também. Eu quero, de novo, agradecer aqui ao Alamarco. Olha, deixou aqui o livro para a gente com dedicatória. E já vamos chegar em casa e ler aqui o Casos de Caserna. E quero saber direitinho depois esses casos que ocorreram aqui em tempos ídolos na nossa cidade, na nossa região. Que são contados e passados aí de geração em geração. Quero também lembrar aqui o Revelando os Sertões. O nosso amigo Silésio deixou aqui o cartaz para a gente, olha. Em primeira mão, já falamos semana passada sobre isso. E reforçando o que vai ocorrer ao Revelando os Sertões no dia 17 de setembro. Lá na Igreja dos Remédios. Das 8 às 17 horas, né. Então, às 11 horas tem o Almoço, que será servido arroz, feijão, costela e farofa. Já deu até fome, gente. Música Raiz com o trio Valmir, Venâncio e Vênzio. Também estou convidando aqui o trio para poder vir tocar, cantar, contar os causos caipira aqui no nosso programa. Vai ter a Dança de São Gonçalo às 14 horas com o nosso amigo Pedrinho Sertanejo. Seu Pedrinho, um abraço para você que está aí na Independência, sempre nos acompanhando, né. E sempre traz aquela paçoquinha para a gente aqui. E durante todo o dia vai ter a venda de produtos da roça, né. Torresmo, pães, bolos, doces, geleia, pastel, né. Queijo, paçoca, tantas outras coisas que vão ter lá. Tem gente que não sabe, nunca viu o ovo caipira. Acho que o ovo é só branco, né. Não, tem o ovo vermelho também e tantas outras variedades de ovos, ovos de cotorna, né. Que tem por aí, né. Vai ter artesanato de ferro e madeira, tricô, crochês, chinelos, patchwork, plantas, flores, né. E a organização é do projeto Sertões de Tabaté, do Amigo Silésio. E o agradecimento à paróquia São Vicente de Paulo. Então está aqui registrado novamente. Para você que quer conhecer um pouco da história e da nossa cultura sertaneja, no próximo dia 17 de setembro, aqui em Tabaté, revelando Sertões. O governo do estado tinha um projeto bonito chamado Revelando, né. São Paulo, que era feito em diversas regiões do estado de São Paulo. Infelizmente o Vale do Paraíba não tem mais. Mas o Silésio está aqui revelando o que tem de bom na cultura caipira, na cultura da roça. Eu vou pedir para o Marcelo agora soltar para a gente uma matéria que nós fizemos, a nossa equipe fez, na festa da Imaculada. Então nós vamos acompanhar tudo isso que aconteceu um pouco dessa festa do folclore que marcou esse mês de agosto na nossa cidade. E lembrando que a Flit agora, a Feira Literária Infantil de Tabaté, começa no dia 11 de setembro na Avenida do Povo. Eu vou já sair daqui, fica com a matéria no ar, mas amanhã nós estaremos aqui de volta, ao vivo, trazendo mais convidados para a gente bater um papo aqui. Agradeço a sua audiência, mas fique com a nossa reportagem. Agradeço a sua audiência, mas fique com a sua audiência, mas fique com a sua audiência. Floresta no meio da noite, puro já cria, o nome no meio da mata Virgem Maria. Floresta no meio da noite, vira e visconde, em noite de lua cheia, tem louro e sol vem, Agradeço a sua audiência, mas fique com a sua audiência. Floresta no meio da mata Virgem Maria. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vou morrer de saltar aqui, não, não vai embora Vou morrer de saltar aqui, não, vai embora Alguém que nunca vai te amar Vou fazer promessa para nunca mais amar